Amor sem igual Que chega até constranger Grande amor expulsal Dia e noite é certo sempre estar No santo altar Ao te encontrar Me prostro, me entrego Fico a te contemplar E compreendo que maior tesouro Não há nada se igual a ti Não dá pra comparar Se ninguém adorar eu vou Pois confio em ti, Senhor Eu espero, te amo, te peço perdão Recebe minha adoração Se ninguém adorar eu vou Pois confio em ti, Senhor Eu espero, te amo, te peço perdão Recebe minha adoração Amor sem igual Que chega até constranger Que chega até constranger Grande amor expulsal Dia e noite é certo sempre estar No santo altar No santo altar Ao te encontrar Me prostro, me prostro, me entrego Me prostro, me entrego, fico a te contemplar E compreendo que maior tesouro E compreendo que maior tesouro Não há nada se igual a ti Não dá pra comparar Se ninguém adorar eu vou Pois confio em ti, Senhor 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 Eu espero, te amo, te peço perdão Recebe minha adoração Se ninguém adorar eu vou Se ninguém adorar eu vou Pois confio em ti, Senhor Eu espero, te amo, te peço perdão Recebe minha adoração Recebe minha adoração Recebe 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 minha adoração 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 Vou te deixar, meu amado, és o meu amor Meu viver, meu cantar e até o meu respirar Engrandeça o teu nome, ó Senhor Se ninguém adorar eu vou Pois confio em ti, Senhor Eu espero, te amo, te peço perdão Recebe minha adoração